Olá divos e divas, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo. A dica receita deliciosa de hoje é salada de feijão fradinho. Quando você for comprar o feijão para fazer a salada, olha a data da validade, porque quanto mais novinho, melhor para cozinhar e não desmanchar. No caso da salada, é interessante que você não deixe feijão de molho, é melhor que ele esteja mais consistente, por isso você já vai levar direto para a panela de pressão. Nós vamos utilizar 500 gramas de feijão fradinho, que é esse aqui, pintadinho. Observe na data da validade, porque quanto mais novinho ele tiver, melhor, ele vai ficar mais macio. Não precisa deixar de molho, já coloca direto na panela de pressão e deixa por 10 minutos. Azeitona picada a gosto. Dois tomates bem picadinhos. Um pimentão verde bem picadinho. Um pimentão amarelo bem picadinho. Uma cebola roxa grande bem picadinha. Como a minha é pequena, então eu vou utilizar duas. Prefira a roxa, porque ela é menos ardida que a branca. Coentro picadinho. Se você preferir, pode substituir pela salsinha. Enquanto feijão cozinha, a gente prepara os ingredientes. E aí E assim ficou pronto. Quando terminar os 10 minutos de pressão, você já tira logo e coloca água gelada para interromper o cozimento, senão ele vai ficar muito mole para a salada. Feijão cozido e escorrido, aí nós vamos juntar com os demais ingredientes. Vamos temperar com shoyu, azeite, coentro ou salsinha, um pouquinho de sal. Lembrando que o shoyu já tem sal, então é só uma pitadinha. Depois de misturar todos os ingredientes, está pronta a nossa salada. Só levar um pouquinho na geladeira para ficar mais gostosa ainda. Espero que vocês tenham gostado da dica receita de hoje. Então deixe o seu like que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar tudo. Obrigada por estiver comigo neste vídeo.